Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu hoje vou fazer um semifrio de morangos. Então vamos ao passo a passo desta receita maravilhosa. Gente, vou fazer um semifrio de morangos. Vou colocar aqui a bolacha. São aproximadamente, para esta forma eu vou usar, 100 gramas de bolacha. Está aqui já toda desfeita e vou colocar 50 de manteiga, já bem derretida. Vou misturar muitíssimo bem e vou fazer a base do nosso semifrio de morangos. Só. Já está pronto e agora eu vou levar ao figurino. Gente, vou fazer já a gelatina. Tenho aqui um pacotinho de... Este é sabor a morango. Tenho 100 ml de água a ferver. Eu cortei... Vocês podem usar o que está escrito na vossa caixinha. Eu cortei a dose porque eu não quero... Quero que a minha gelatina fique bem consistente. Vou misturar muitíssimo bem aqui na água a ferver. E agora vou deixar aqui a minha gelatina, enquanto eu termino de fazer o meu semifrio de morangos. Gente, os ingredientes para fazer o semifrio de morangos tenho 250 ml de natas, que vou colocar para bater aqui na máquina. Vou colocar aqui as natas para bater e de açúcar em pó eu tenho 60 gramas de açúcar. Tenho aqui água, vou colocar 4 folhinhas de gelatina e vou deixar aqui de molhar. E é isto... E tenho aqui mascarpone e tenho 250 gramas. Vou bater as natas com o açúcar e depois vou meter... Esperar que a gelatina fique demolhada para colocar 50 ml de leite para misturar tudo. Mas agora vamos ao passo a passo desta receita que é muito fácil e vamos começar por bater aqui as natas. Vou colocar o açúcar. Esperar 2 minutos e depois comece a meter o queijo mascarpone. Quando as natas já estão bem, bem, bem consistentes, vou começar a colocar o queijo mascarpone aqui dentro, tá? Aos poucos coloco todo o queijo e vamos fazer aqui este creme. E agora já estou a cacer o leite para colocar a gelatina para mexermos aqui. Vai lembrando que eu cortei um pouco o açúcar. Se vocês provarem a massa agora neste momento, se acharem que tem que meter mais açúcar é só meter, tá? Vou colocar aqui no leite que são 50 ml de gelatina para derreter. Agora vou colocar aqui dentro e vou colocar outra vez a máquina para bater. Agora vou colocar o recheio todo aqui dentro e vou levar ao frigorífico. Para voltarmos aqui a trabalhar esta massa, ou seja, para acabarmos de fazer o semifrio de morangos, como vocês podem ver até agora não colocamos qualquer morango, por isso vamos levar ao frigorífico por 2 horas, 2 horas e meia e já em seguida estou de volta. Então, até já! Passaram as 2 horas e o moço que me frio está bem frio. Está na hora de cortarmos os morangos e colocarmos aqui à volta. Eu coloquei assim, mas pode ser que vocês queiram colocar diferente, podem botar a fruta para dentro. Eu achei mais giro cortar, fetear os morangos e colocá-los deste jeito. E agora chegou a hora de metermos a gelatina, meto a gelatina, deixo de um dia para o outro. O outro dia, como vocês veem, já está quase, quase bem friazinha, vou passar uma faca à volta e vou desenformar. Como vocês veem, já desenformei o nosso semifrio de morangos, cortei uma fatia para beber e aqui está. Uma delícia! Agora despeço-me de vocês, amiguinhinho, fiquem todos com Deus e o volto amanhã com mais uma sugestão fácil e simples. Então, até amanhã!